Todos os anos, Catanduva realiza a Semana da Diversidade. O evento, que está na 16ª edição, reúne pessoas de todo o Estado para dividir experiências e informações sobre direitos e também igualdade. Durante toda a semana foram realizadas atividades que proporcionaram trocas de experiências e conhecimento. Essa semana serve simplesmente não só para a comunidade LGBT, mas para que os coletivos tenham força para poder reivindicar direitos. E a força que essa semana traz com eventos como esse, com eventos que a gente fez ontem na Unifipa, com o CRP, com o Centro Regional de Psicologia, isso traz um peso muito grande. Com a Gaia Brasil, que vai falar sobre gordofobia no sábado. Então isso não só traz um conteúdo para a semana, mas também traz uma libertação de conhecimento e de respeito. Todo mundo trocou ideias, trocou experiências, trocamos a nossa vivência mesmo. O importante disso tudo é a gente mostrar a nossa vivência, seja ela mais simples, seja ela com os preconceitos no meio do caminho. Então o importante é a gente estar unido nesse momento. O ponto alto da semana foi o show da cantora Greg Quinn. Centenas de pessoas foram até o Sesc para assistir a artista. E não é para menos. Com apenas 28 anos, ela tem uma carreira consolidada e é referência para uma legião de fãs. A arte, ela é feita também para nos curar, além de ser política, além dela ser estética. Ela é uma arte que nos cura. Eu acho que a minha arte me curou de vários lugares dos quais todas as expressões externas nos colocam. E eu fico muito feliz, não só de ser espelho, mas de resplandecer toda essa cura que eu tive dentro de mim, que isso toque outras pessoas. Eu faço questão que a minha arte comunique que eu esteja aqui não só para ser bonita, bem bonita, mas não só para ser bonita, mas para dizer que ainda vale a pena sonhar, ainda vale a pena ser diferente, você não está sozinho sendo diferente. Então, por isso que eu amo fazer eventos assim, dos quais celebram a nossa existência. A técnica de programação do Sesc de Catanduva ressalta a importância da parceria com o Conselho Municipal LGBTQIA+. São 11 anos já juntos, e 11 anos, e a cada ano a gente vai se renovando e ganhando mais força para o ano seguinte. E sempre com essa intenção mesmo de conscientizar a população das questões que envolvem a comunidade LGBT. Então, a gente precisa refletir sobre as questões. Por exemplo, agora no sábado, a gente vai ter um bate-papo com a Gaia do Brasil, que é uma drag, daqui de Rio Preto, inclusive, e a gente vai discutir sobre gordofobia estrutural. Então, a gente também tem essa preocupação de trazer essas questões mesmo de reflexão. A semana não é apenas uma celebração, é também um chamado para a ação. Ativistas e grupos locais aproveitaram a oportunidade para discutir temas importantes e também mudanças nas políticas públicas, para defender e proteger a todos. A gente mora num país que mais mata LGBT no mundo, né? E, por incrível que pareça, é o país que também mais consome pornografia. Então, o que essas duas coisas têm a ver, né? O que o desejo tem a ver com o ódio? O que essas duas coisas conversam? É uma pergunta que a gente deve se fazer, né? Então, tudo aquilo que a gente teme, que a gente não entende, ou que a gente cria um preconceito, a gente acaba ficando com medo, com receio e leva ao ódio. Então, eu acho que quanto mais a gente desmistificar que nós somos seres humanos, e eu estou somente um artista que colocou uma peruca, um brilhinho aqui e um atolá, mas que eu também estou humano e tenho um coração, as coisas vão ficar um pouco melhores, não é? E a Semana da Diversidade continua hoje. Às sete da noite tem apresentação e roda de conversa no Instituto Federal. E amanhã a programação termina no Sesc de Catanduva. E amanhã a programação termina no Sesc de Catanduva.